Música Ai ai, vamos ali sofrer? Vamos ali dar uma sofridinha agora? Tamo junto galera do canal Clandestino Channel Eu comprei esse óculos aqui Eu vi um rapaz que tava usando ele esses dias atrás aqui na Escócia Ai ele falou que era bom E eu comprei realmente o bichinho é bom Pra dirigir de noite Ele meio que dá uma Uma claridade Nos detalhes noturnos Tipo assim, fica tudo Dá pra ver melhor, cara Realmente Porque de noite, o fato de dirigir de noite Pelo menos eu, né? Tipo assim, quando os carros tão do lado de lá Ai você fica meio assim, né? A claridade, né? E segundo o oculista aí Dirigir de noite força muitas vezes Ai você vai chegando na idade mais velha Você vai ficando assim meio velho Ah, velho, né? Velho, cheio de problema, né? Você vai envelhecendo E os belho vai vindo, né? Ai ele tinha falado pra mim Que o Acho que o oculista dele tinha indicado Não sei se é verdade Se o oculista indica isso ou não Mas eu comprei um E realmente assim Eu gostei Gostei Estiloso Bem Cheguei Balei Pá E melhora Realmente melhora É bom É bom Bom Gostei Está aprovado Certificado e aprovado Ah Por que eu falei a hora de sofrer? Vamos ali abastecir, né? Ah Papacito Vamos lá gastar dinheiro Que hora mais triste Que hora mais delicada da minha vida Eu sempre ponho Estou dirigindo de pantufinha Uma pantufinha, olha só Que eu comprei lá na Alemanha Deixa o pé quentinho Alemanha não, desculpa Lá em Amsterdã É a réplica de um sapatinho de madeira Que eles usam lá Eu nem lembro mais a história Aquele sapatinho Acho que era pra andar no campo Não sei o que lá Que deixava os pés quentinhos Um negócio bem Bem holandês mesmo E pra dirigir é bom Porque eu ponho o tapetinho aqui dentro Fica tudo cheirosinho Bonitinho Não caga no caminhão todo, né? E eu fico com os pezinhos quentinhos Vamos abrir Esse daqui Já pôr ali Vamos lá do outro lado de lá Porque é um parque de De caminhão aí Vamos aqui Já deixa esse aqui aberto também Fica aí, filho Não caia Não caia Fica, Deblu Hoje nós vamos gastar dinheiro Hoje nós vamos gastar dinheiro Cartão dentro Remover Diesel Essa bomba aqui qualquer Não lembro mais Bomba 3 Bomba 3 Eu não lembro o pin Placa Eita Que placa que é essa daqui? Tá ali Ai Verificando o cartão Autorizou Nesse cartão aqui O diesel tá pra mim Saindo pra mim Por 1 e 1 e 17 Não, 1 e 10 Bom, depende da semana Tem semana que é 1 e 10 Tem semana que é 1 e 15 Tem semana que é 1 e 20 E por aí vai Dependendo E aqui como não é um poço de Bandeira É de nenhum tipo de bandeira Não é shell Nem essa Nem nada É só o Eles chamam aqui de bunker É mais barato Aqui tá marcando 1 e 11 1 e 11 Tá mais ou menos aí Entre 1 e 1 e 10 E 1 e 15 Dependendo da semana Eita Aí ia sair até a Shakira Vamos ligar aqui Porque Agora vai rolar Um mijo de égua Vou botar isso aqui Barrinho de ferro aqui Tem água dentro? Tem Que aí a gente já fica Ligadão já no 240 Aqui já pra acabar de Chegar lá embaixo Tem um chãozinho bom ainda Pra Pra pedalar Coloca uma aguinha Fecha aí Fecha aí criatura O copo Espera lá Espera lá aquecer Eu abastecendo nesse A televisão tá ligado aqui Eu abastecendo nesse Nesses Bank Station aqui Em vez de abastecendo no Poço de bandeira Como se diz Ainda dá pra economizar Acho que uns 3 centavos Mais ou menos No litro Acho que uns 3 centavos ainda Olha o cheirinho Bom demais da conta Isso aí Já deixei ele aqui Um papel aqui Porque ela fica Pingando Ou melhor Vamos fazer uma coisa Mais inteligente Eu faço um lixinho Aqui já Ela não vaza Isso aí Desliga aqui Desliga aqui Põe ela pra dentro Potão aqui Potinho aí Vamos comer num froline Bem italiano Banana tá ali Botar o nosso Ocrim Aquele tapa no mijo Hum Mas é gostoso hein Vamos desligar tudo Vamos embora Tanque cheio Acho que foi 300 Esse óculos aqui Dá pra ver Até alienígena 35 litros de AdBlue Mais 326 de diesel Tem uma mania Que a gente pegou Que a gente pegou A gente pega lá Da Itália Lá na Itália Eles não falam Abastecer Às vezes falam Mas é muito pouco Falar assim Vou fazer Porque abastecer lá Tipo seria Refornimento Fazer um Refornimento É difícil Você Vai a farre Refornimento Vai a farre Refornimento Lá eles falam Vai fazer É Benzina né Que é gasolina Vai fazer diesel Vai dar farre diesel Vai dar farre benzina Só que pro português Fica sem sentido Vou fazer Vou lhe fazer diesel Não vou lhe colocar diesel Eu vou lhe abastecer Aí as vezes Eu me pego falando Vou lhe Vou lhe fazer diesel Força do costume Não é que a gente Esquece a língua Porque são parecidas Entre elas Língua latina Aí você se encontra falando Usando termos deles Porca miséria É uma coisa que eu uso muito Porca miséria Que eu acho legal Porca miséria Porca miséria Aí já tem outras lá Que lá Eles usam muito Lá na tua câmera Que eu não gosto Que é as blasfêmia Eles gostam de xingar Deus lá E tudo Aí você já não Eu já não compactuo Já acham A falta de respeito Mas o porca miséria É massa Porca miséria Aqui ainda está marcando 415 milhas Ou seja Vai ser 620 quilômetros Por aí 630 quilômetros Esperando que não tenha Muita Obra né Desvio Lá embaixo Lá está agora Operação Brock Que é a operação De Brock De Coerrola Que é o trem Mais chato Que esses caras Fazem aqui Da cidade de Maidstone Até chegar ali Na Quase perto do Eurotune Ali Enche de cone Põe só o acostamento Para os caminhões Aí a faixa do meio Para os carros E a faixa de lá Para não sei quem Ou seja Reduz as faixas ali Faz uma bagunça E E é o escambau Para a gente Que está vindo da Escócia Para ir até lá embaixo Com os horários contados E esse negócio Complica né Complica bastante O nosso lado Mais Esse Vamos tocando Soltar a moda De viola aqui agora Para a gente Dar aquela acordada São 20 horas E uns quebrados Hora exata Do clan clan Temperatura 8 graus 8 graus Temperatura externa 8 graus Está calorzinho Não está quente Não está quentão Está calorzinho Está melhorando Primavera chegando E já já chegou o verão Aí de 8 sobe para 10 Aí dá para ir até para a praia Olha o letra aí Já está falando ali já Strong winds Slow down Vento forte É uma novidade Aqui nessa estrada Dá 66 Beijo na bunda Acabado Até a próxima Vamos lá Tchau Tchau Obrigado.